Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou fazer uma live hoje um pouco diferente. É um tamanho bem grandão, 40 por 50. E vocês não vão conseguir ver a gambiarra que eu fiz aqui pra conseguir botar esse suporte aqui no alto, porque não dava pra pegar tudo. O meu suporte não é daqueles que, tipo telescópio, sabe? Que você consegue subir muito. E eu tenho um tempo limite pra terminar essa live, porque eu tenho um compromisso, às três e meia. Mas vamos indo, né? Um animal branquinho. Vou mostrar a foto aqui pra vocês. Coisinha mais linda, né? Um pudôzinho. Talvez vai ficar um barulho aí da minha jaqueta, porque tá um frio hoje. E nem o aquecedor aqui tá vencendo. Tá realmente muito absurdo de frio. E eu vou torcer pra essa gambiarra não cair aqui em cima da pintura. Que Nossa Senhora dos Aquarelistas abençoe esta live. Será que existe uma? Nossa Senhora dos Artistas, dos Pintores. Deve ter, né? Uma padroeira dos pintores. Eu vou usar esse pincel. É... Uma marca bem baratinha. Roma chama. Comprei no mercado. Só que a cerda dele é tão macia. Agora ela tá molhada. Mas é tão macia... Que... Acaba saindo muito mais em conta. Muito melhor o custo-benefício do que comprar um pincel que seja de uma marca de pincel de aquarela. Entendeu? Então, você encontra pincéis desse de obra mesmo. É... Com cerdas muito macias hoje em dia. Então, é isso. Eu vou... Umedecer aqui. Bastante água. Eu tô usando papel algodão hoje. Sempre que eu faço uma pintura no tamanho 40 por 50, eu uso papel algodão. Porque ele tem maior capacidade de... É... Água, né? Porque ele retém mais água sem... Sem danificar. A celulose tem esse... Esse problema. Se você precisa colocar muita água... Trabalhar muito em cima... Ela vai danificar... Ela vai danificar... Dependendo da marca... É... Logo. Né? Então, assim... Como é uma pintura muito grande... Eu vou precisar botar muita água aqui... O algodão é a melhor solução. O algodão... O algodão no pelo do Poodle é ótimo. Porque... O pelo do Poodle é bem suavezinho, né? Um algodãozinho doce. E aí, ele é muito bom pra isso. Acho que eu vou conseguir tirar minha jaqueta pra não ficar fazendo barulho. E eu tô umedecendo aqui... Acho que agora já tá o suficiente. Eu evitei aqui a área da língua. E eu vou começar com uma tinta que chama Burnt Umber. Que é essa cor aqui. Essa cor aqui. Talvez vocês não vão conseguir perceber muito bem a cor dela. Não tô de marrom. E eu vou começar a jogar aqui nas partes que são mais... É... Escuras. Da pelagem. São raríssimas vezes que eu tenho a chance de pintar. Nem que seja uma pequena parte da aquarela. Com um pincel trincha. Um pincel largo, assim. Hora que eu precisar sair, eu aviso, tá bom? Vocês. Eu tenho um compromisso às três e meia. E aí, eu vou ter que sair... Logo, né? Obviamente, eu não vou conseguir terminar essa pintura em uma hora e meia de... Uma hora e pouco de live, né? Mas vamos indo. Vamos indo é ótimo, né? Vamos indo. E vocês estão bem aí no finalzinho já? Quase da semana? Como que vocês estão pintando por aí? Vou pegar um outro tom aqui de marrom que eu tinha aqui no Godet. Um pouco mais, puxando pro amarelo. Pra trazer um... Uma outra... Uma outra cor aqui pra essa... Pra essa pelagem. O pelo do Poodle, ele só engana que ele é branco. Quando você vai pintar, tem tantas cores... Que você pode colocar... Você tem um bebê, Bruna? Não sabia. Ah, pintar em casa com o bebê... É... É quase um milagre, né? Na verdade. Agora eu parei de usar. Vou deixar o pincel pra lá. E vou começar com o meu maior da... Da... Da 20. Casaneio número 2. Da linha 498. De sempre. Tá passando frio. Só Deus pra esquentar. Então, tamo junta. Viu? Fátima, porque... Eu tô na mesma, mulher. Meu Deus do céu. Tá osso aqui hoje, hein? Acordamos com 7 graus. Agora eu peguei um lamp black. Aproveitar que ainda tá úmido. Começar a trazer... Um pouco mais de profundidade aqui pra alguns pontos. Bebê de 2 anos. As... Puxado, né? Pelagem do pudro... É uma pelagem que você usa muito nos movimentos aleatórios. Sabe? Movimentos aleatórios é ficar fazendo como se fosse um S em várias... Em várias direções. Se é que dá pra botar algum padrão nesse movimento que eu faço. Na parte enroladinha é mais isso mesmo. Fátima, você que nem a minha mãe, né? Lá em Rio Preto. Ela, nossa, tá um frio de congelar aqui. Aí você vai ver naquele inverno de Rio Preto, em São Paulo. Interior de São Paulo, né? Pra quem não sabe. Ah, o inverno rigoroso lá é o quê? 19, 20 graus. Você vai falar, ah, vai tomar banho, né? Uma lemar, você tá com uma manga longa lá. Vou pegar um tom de azul que eu tinha aqui no... No godê e misturar um pouquinho de preto. Só porque... Às vezes eu não quero usar o preto puro logo de cara. Eu vou escurecendo com outras cores, sabe? Isso traz complexidade na percepção, assim, da pelagem. Aqui em Mato Grosso fez 25 graus e o povo só falta colocar a luva. Sim, estado de calamidade no Mato Grosso fazer 25 graus. Morreu. Metade da população foi pro hospital. Morreu de frio. Certeza. Ai, gente, mas eu gostava tanto de morar no calor, sabia? Isso era uma coisa que eu gostava muito. Mas eu tô aprendendo a lidar. Apesar de já estar 11 anos aqui em Itapiranga, eu aprendi a aceitar, assim, o frio, sabe? Antes era uma coisa que eu ficava meio deprê, sabe? Com o tempo eu fui acostumando. Quem tava na live da Letícia Kumaira hoje? Aquela maravilhosa, incrível live sobre precificação. Nossa, vários comentários super necessários, né? Quem tava lá, aproveita. Quem não tava, ela vai deixar a live salva por 24 horas só. Depois a live vai pro curso dela. Curso Viver da Arte. Muito legal esse trabalho dela. Ela é uma amiga muito querida. Em breve estaremos juntas em uma live também. Vou avisar. Muito legal, né? Se pegaram algumas visões lá? Muito bom, né? É legal a gente ter o ponto de vista, né? De outros colegas artistas, assim. Nossa, agrega demais na vida da gente. Saber o que as outras pessoas viveram, vivem. Como que podem te dar o caminho das pedras, né? É muito bom. Eu tenho muita coisa pra melhorar no meu controle financeiro ainda, assim, em termos de organização, sabe? Eu ainda faço muita coisa sozinha, tudo praticamente, né? E aí chega uma hora que você começa a dar o passo maior que a perna, sabe? E precisa ter organização. Oi, Bete. A Letícia Kumaira. Se alguém puder escrever pra mim, por favor? Que eu tô com medo de mexer nesse suporte gambiarrento aqui. Se alguém puder colocar o arroba dela aí. Ela é uma aquarelista também. Já tem anos de estrada aí. E ela faz criações autorais. É muito legal o trabalho dela. Mais voltado, assim, pro público infantil, lúdico, sabe? Sou uma grande admiradora do trabalho dela e dela. Ela não tem, né? Ela não tem papas na língua. Isso é ótimo. Não tem frescura, não tem mimimi. Quanto mais gente, assim, a gente puder ter perto, né? Melhor. Pra aprender a verdade, né? A realidade. Porque no Instagram, gente, a gente realmente vê uma coisa filtrada, sabe? É muito filtrada. A gente tem que tomar cuidado com quem que a gente se compara. Com quem que a gente acompanha. Quem inspira a gente até mesmo, sabe? Porque, às vezes, na realidade, não é nada daquilo, sabe? A pessoa tem uma pose, tem todo um marketing ali que na hora do vamos ver, às vezes, não é, sabe? E é legal a gente aprender com quem fala a verdade, com quem mostra a verdade, né? O papel tá molhado só aqui na área do, na área do, do do doguinho aqui. Eu vou até molhar mais um pouco aqui, porque tá secando e eu preciso fazer mais textura aqui. Como a cor é clarinha, eu não preciso ter medo de jogar água onde já tem tinta, né? Porque se a gente faz isso onde é escuro, mancha, né? Obviamente, vai abrindo aquelas manchas se eu fizesse isso no animal de pelo preto. Mas como é um animal de pelo claro, as manchas são até desejáveis, né? Na pelagem do poodle. Eu quero fazer um pouco de wet on wet, sabe? Em algumas partes. O poodle é uma delícia de trabalhar. No começo, quando a gente tá aprendendo, é meio estressante, né? Porque a textura do pelo dele é complexa, né? Mas a hora que a gente pega o jeito, vai ficando muito bom. Ele tem uma luz incidindo mais daqui, sabe? Então, eu vou tentar reproduzir ela. Ser fofo e manter a pose. Adorei. Eu tô pintando de pé por enquanto, daqui a pouco eu vou sentar. Porque cansa, né? É que eu tô tentando conseguir olhar a tela do celular. Ela tá muito alta. E aí, eu não consigo ver o que vocês estão falando, sabe? Eu gosto de ir lendo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pra quem tá chegando agora. Quanto mais molhado, né? Quanto mais tempo ficar molhado o papel no poodle, a gente faz muita, muito wet on wet. É muito difícil fazer o poodle sem usar a técnica do wet on wet. E não se enganem, viu? O wet on wet é uma técnica avançada de aquarela. É, não é a coisa mais simples mesmo do mundo, tá? Não fica achando que, ah, porque ainda não tenho controle, é porque, ah, eu não sei muito bem, tal, 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 né? Mas não se preocupa, porque isso não é básico. É uma coisa que, é, você até aprende com o passo a passo, né? Mas, depende também de tantos outros fatores externos, assim, que tem a ver com o seu material, com o papel que você tá usando, com o seu pincel, com o tempo que a água tá ali. Muitos fatores. Muitos fatores mesmo, é quase uma ciência, né? Algumas técnicas da aquarela. Que ele espalhou, eu vou só controlar, porque aqui em cima ele não tem esse... Ele tem, tipo, uma... Uma pestaninha, sabe, ó? Tá vendo? Em cima do... Do olhinho, né? É mais branquinho, ó. Ih, vai acabar a minha bateria, deixa eu carregar. Aí. Então, eu só passei aqui um... Dá pra dizer que eu fiz um lifting, né? Pra corrigir ali o que tava vazando. Isso que é bom. Por isso que a gente não precisa ter medo quando a aquarela espalha demais. Né? A gente sempre pode... Pode recolher. Pode fazer um lifting, um levantamento de volta da tinta, né? Do pigmento. A dona dele tá na live. O legal é que agora que eu tenho feito mais lives, né? Desde que eu comecei a fazer, consigo... Os donos, né? Os meus clientes que fizeram a encomenda, também conseguem acompanhar em tempo real a pintura. Muito obrigada. Sim, tá molhado. Aqui ainda tá, né? Tá molhado ainda. Ah, o invernão, né? Aqui, muita umidade. Muita umidade me permite que eu fique muito tempo molhado. E eu usei... Opa! Quase eu derrubei. Eu usei esse pincel aqui. Essa trincha, bem baratinha. Comprei até no mercado, no setor de... De... Construção. Só que ela tem a cerda bem macia, sabe? Então, é... Às vezes você vai comprar o mesmo tipo de cerda, mas é um pincel de aquarela, né? De uma marca, por exemplo, da Keramik. Você vai pagar 40 reais num pincel que no mercado custa 4. É a mesma cerda, entendeu? Às vezes a gente consegue esses... Né? Essas coisas. Achar esses... Essas coisas no... Fora do... Dos materiais de aquarela. Ué, às vezes esse vídeo pausa e eu não sei... Por quê, tá, gente? Me perdoa. Deve ser a minha... Alguma oscilação da minha internet, alguma coisa. Me perdoa. Assim. Eis. Amém. Não, às vezes pausa aqui, mas é com certeza uma oscilação da minha internet. Ainda bem que não cai, né? Eu acho que o Instagram já se previne, né? Sei lá, alimentando de alguma forma a live pra ela manter ligada, sei lá, como que funciona isso. Percebam o seguinte, né? Por mais que, ah, é um cachorro branco e tá ficando com a textura fofa e tal, eu passo muitas vezes o pincel no mesmo lugar, sabe? Até que eu consigo a profundidade que eu quero. Isso é bom numa pintura grande que seja o papel de algodão, né? E o quanto o papel aguentar, obviamente que eu não vou ficar aqui eternamente, né? Mas é legal, assim, o pincel bem macio, com a tinta boa, né? O papel bom, permite que você tenha mais tempo de trabalho. Porque na aquarela o ideal é que a gente trabalhe o mínimo de camadas possível, né? Quanto menos camadas, mais limpa vai ficar, mais leve vai ficar a sensação da sua aquarela. Pra você manter a leveza fazendo isso que eu tô fazendo, retocando várias vezes no mesmo lugar, né? A gente tem que usar de artifícios pra conseguir fazer isso e não ficar com aspecto de sujo, né? Então, um papel de qualidade, um pincel de qualidade. Tem até um nome pra essas três camadas, uma vez eu aprendi sobre isso. Deixa eu tentar lembrar. É chá, é a primeira aguada. Talvez alguém de vocês vai lembrar. Chá, leite e mel. Eu acho que é. Eu acho que é o nome das três camadas. Então, a primeira seria a mesma textura de chá, né? Eu não lembro se é leite agora, mas a segunda um pouco mais, menos diluída. E a terceira menos diluída ainda, né? Da textura do mel, então. Pra você fazer os últimos detalhes. Então, tradicionalmente... Tradicionalmente é isso. Adoro, né? Porque eu sou super... Super anti-tradicional. Mas... Eu sei do que o tradicional se trata. Chá, leite e mel, né? Falei certo? Isso aí. E se eu falar besteira, o bom é que sempre vai ter alguém, né? Pra corrigir aqui ao vivo. A gente não sabe tudo, né, gente? A gente não sabe. Eu digo assim, eu digo... Porque às vezes alguém pode olhar e falar... Ai, nossa, né? Pintura realista, de pet e tal. Mas isso não quer dizer, sabe? Né? Tem tanto... É um universo tão amplo. O da pintura, o da aquarela. Tem tantas coisas... Pra se aprender e fazer. É tipo isso. Eu vou sentar aqui um pouquinho pra poder... Descansar daqui a pouco. Eu levanto, tá? Pra ver o que vocês estão falando. Eu tinha uma poodlezinha quando eu era criança. Muito parecida com esse daqui. Vou fazer uma mistura pra vocês. Essa língua. Que é o rosa cerejinha. Quem tá aqui na live sabe, né? O Kina Cridone Rose. Que eu... Eu renomeei ele. De rosa cerejinha. Porque eu não aguento mais falar esse nome. Kina Cridone Rose. Parece que vai cair a língua da boca. Com um pouquinho de vermelho. Cadmium Red Light. E rosa cerejinha. Não tem problema que eu tô ultrapassando ali o limite. Depois eu vou escurecer um pouco mais. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E eu vou fazer uma mistura de roxo com Penis Grey. E o Lamp Black. 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 E eu ainda tenho um bloco aqui com, deve ter umas seis folhas no máximo. E a dó de usar. E a dó de usar. E o Lamp Black. E o Lamp Black. E o Lamp Black. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, gente. Eu tava sentada aqui pra poder relaxar um pouquinho, porque quem chegou agora eu fiz uma gambiarra gigante aqui pra poder filmar, porque esse papel é enorme, né? E aí eu tô aqui, às vezes eu sento um pouco. Nossa, ontem mesmo eu tava olhando o feed. O feed daquele aquarelista coreano que eu gosto. que eu não sei pronunciar o nome, mas é Hung, Hung, H-U-N-S-U-N-G, J alguma coisa, agora eu não lembro. Ah, gente, para, eu postei no meu story ontem, eu repostei, né, eu compartilhei um post dele. Ah, pelo amor de Deus, você olha o cara pintando, você fala, gente, eu tô, assim, eu nos luzo atrás desse nível, sabe, de processo, assim, porque ele é muito incrível. E além de tudo, o processo dele é belo, sabe, isso que eu acho incrível, assim, porque às vezes na aquarela você olha uma coisa, você fala assim, nossa, sabe o que todas nós passamos, assim, que é olhar e falar assim, aquele ponto da aquarela que você fala assim, Ai, meu Deus, onde é que isso vai dar, sabe, ai, vamos lá. Não, o dele já é bonito desde o início, o dele já tá lindo, já ele dá as primeiras pinceladas, você fala, nossa, já amei, se quiser vender assim, eu compro. E eu acho isso, eu admiro, sabe, é muito incrível, não existe aquele homem, não existe. E aquele que pinta céu também, o Sesc Faray, em francês, é outro, outro, absurdo, de lindo, os trabalhos deles, nem parece céu de pintura, parece de verdade, é o cúmulo do domínio do Etion Huet. Bom, tô analisando aqui agora, pra onde eu vou. Fazer céu em aquarela é uma das coisas mais difíceis, e água também, né, mar, rio. É uma das coisas mais difíceis que tem. Hoje, eu me desafio a pintar céu, mas até pouco tempo atrás, eu não pegava não, não pegava porque eu não, 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 sabe, assim, não queria enfrentar assim, ó. Não queria enfrentar o desafio mesmo, né, mas a gente tem que, pra evoluir. Tchau. 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 Devagarzinho. Estamos chegando lá, deixa eu ver que horas são, que eu tenho um compromisso às 3h30, então, estamos com um tempinho ainda. Tchau.